Oi leitores e ouvintes, bem-vindos e bem-vindas de volta ao canal e hoje nós leremos um capítulo também muito importante nessa saga do Luffy que está ali, ele já decidiu com quem ele vai morar e agora a gente vai acompanhar o que ele tem para nos dizer, o que ele tem para nos contar neste próximo capítulo uma ótima leitura a todos capítulo 24, o pior bairro de Londres na manhã daquele sábado, um carro contratado estacionou na porta de onde eu estava hospedado eu não tinha muitos pertences, mas havia acumulado alguns volumes o motorista, acostumado a fazer pequenas mudanças, me ajudou carregando as malas pesadas o dia estava ensolarado e eu atento a tudo, pois para mim, aquele movimento era muito mais significativo do que uma simples troca de interesses, não me sentia feliz nem triste, estava apenas seguindo em frente sentei-me no banco do carona, coloquei o cinto de segurança e pedi que fôssemos para Reckney, acho que é assim que falo vamos para onde? questionou o motorista para Clinton Pond mas é muito perto de Reckney por isso dei a referência qual é o motivo do espanto? você está ficando maluco? como assim? você está me assustando comentei com os olhos arreglados como pode sair daqui e se mudar para lá sabia que Reckney é o pior bairro de Londres? que lá acontece a maioria dos crimes? você está brincando e olha para você com essa cara de menino bem nascido vai estar ferrado por lá você deve estar enganado não acho que estamos falando do mesmo lugar não parece em nada com o bairro que visitei ontem quando fui ver a casa como? indignou-se ele você não conhecia? nunca ouviu falar? foi lá ontem e já está se mudando hoje? sim, respondi envergonhado e já arrependido meu amigo nunca conheci alguém tão louco seguimos em silêncio aquela altura já não tinha volta estava a caminho da minha nova casa e só me restava ver o lado positivo das coisas era bem verdade que na correria que estava desde que eu tinha começado o novo emprego não tive tempo de procurar um lar como desejava e muito menos de falar com amigos sobre os bairros bons ou ruins nunca imaginei que em um país como a Inglaterra houvesse algum lugar perigoso e me culpava por ter sido tão ingênuo a ponto de não me preocupar com isso chegando na minha nova rua procurei a aprovação do motorista está vendo? não parece tão horrível quanto você falou é verdade que esta rua não é mas muito cuidado aí nas redondezas respondeu não dando o braço a torcer desci na frente e bati a porta Hilary atendeu ela estava ao telefone e fez um sinal indicando que poderíamos entrar pedi ao motorista que colocasse as coisas no quarto branco no final do corredor em três ou quatro viagens nós levamos toda a pequena bagunça oh perdão por mudança perdão gente aqui está meu amigo aqui está meu amigo muito obrigado eu disse entregando-lhe o pagamento pelo serviço prestado muito obrigado e devo dizer a você que vendo a casa por dentro a rua e a proprietária entendo melhor sua atitude não se parece em nada com o que ouvimos e lemos a respeito seja muito feliz aqui fiquei aliviado e assim que fechei a porta da casa já me senti num lar respirei fundo e entrei com passos firmes Hilary ainda estava ao telefone havia também um outro rapaz nos cumprimentamos rapidamente ele era da Tailândia e disse que às vezes passava uma temporada ali estranhei pois Hilary tinha dito que seríamos apenas nós dois morando na casa mas preferi não comentar fui direto para o quarto afinal havia muitas coisas a serem organizadas o sol brilhava harmoniosamente dando destaque às janelas grandes e brancas com vista para o jardim agora era fazer o que eu adorava decorar e montar meu cantinho pessoal estava feliz por ter conseguido o que sempre desejei desde que havia chegado a Londres uma casa bonita morando com uma inglesa com o sotaque perfeito e ainda melhor que trabalhava na mesma área profissional que é minha claro que estava no caminho certo ali ao lado de Hilary eu sabia que viveria muitas histórias e queria estar perto para aprender nada de medos ou dúvidas em poucos minutos ela apareceu com um típico chá inglês com leite bem vinda disse ela me abraçando carinhosamente estou feliz que tenha decidido mas preciso sair pois estou atrasada para uma reunião tudo bem tenho mesmo de arrumar toda esta bagunça eu disse timidamente aqui estão suas chaves ela disse deu detalhes de como funcionava o sistema de alarme da porta mostrou também como fazer chá e utilizar alguns eletrodomésticos deixou pães e queijos no balcão da cozinha você é muito simpática obrigado nos vemos mais tarde claro e hoje vamos a um bar com meus amigos gostaria que fosse comigo vou sim obrigado pelo convite ah não sei se mencionei ontem mas sou vegetariana então não é permitido cozinhar nem estocar nenhum tipo de carne aqui em casa tudo bem para você querido falou com o tom mais doce do mundo como se não fosse algo importante ela deveria ter avisado no primeiro momento não quando eu já estava com toda a mudança feita tudo bem assim ficou mais saudável respondi boquiaberto e sem alternativas tentei não dar importância aos detalhes o bairro perigoso o tailandês morando ali o vegetarianismo perdão mas senti um calafrio só de pensar no que estava por vir o importante era que estava vivendo cada vez mais próximo do estilo inglês me integrando a comunidade londrina tinha um trabalho respeitável e meu domínio do idioma era muito maior a cada dia para completar acabara de receber um convite para sair com os amigos naquela mulher daquela mulher onde provavelmente eu seria o único estrangeiro passei a tarde organizando as coisas a cada prateleira arrumada eu sentia que estava colocando em ordem minha própria vida me orgulhava de como estava conduzindo minha experiência na Inglaterra eu precisava daquele espaço minha individualidade abriria caminho para despertar de algo verdadeiro que se encontrava dentro da minha alma não queria me esconder atrás de confortos trabalhos e bem materiais não sabia o que procurava nem o que encontraria mas sabia o sentimento que eu queria viver ao encontrar o que me esperava se tinha sido conduzido aquele momento e aquela casa é porque eu precisava estar ali e continuar minha busca naqueles poucos meses fora do Brasil eu já reconhecia vitórias e autoconhecimentos suficientes para saber que o caminho era longo mas que a cada dia eu conquistava um degrau daquela subida não estava sendo em vão Hilary chegou em casa ao cair da noite o rapaz da Tailândia havia saído eu já estava de banho tomado e com o quarto em ordem tinha acendido a luminária que dava um ar de luz indireta a decoração era minimalista como sempre gostei havia um clima de boas energias no ar uau que lindo ela comentou a entrar no quarto gostou? sim ficou muito elegante com uma ótima energia parabéns obrigado o que é aquilo? perguntou com um ar mais grosseiro são painéis de cores que coloquei na parede respondi estranhando seu tom de voz você jamais poderia ter colado alguma coisa na parede sem me pedir antes que absurdo desculpe mas veja disse retirando delicadamente um dos painéis não estragam a parede bom vou tomar um banho rápido para sairmos que tal? perguntou ela sem dizer mais nada e mudando totalmente sua afeição voltando a ser doce e simpática de sempre estou pronto respondi deixando-a ir mas ficando um pouco preocupado com a diferença de tratamento que tive procurei não focar no lado negativo eu deveria estar abalado ainda com os comentários do motorista naquela noite nós fomos a um bar onde tocava música espanhola dançamos até altas horas foi uma excelente recepção de boas-vindas um início de amizade gente se vocês estão olhando para o vídeo vocês estão percebendo que a minha iluminação aqui está oscilando às vezes para mais claridade mas eu quis deixar assim mesmo porque enquanto eu lia o vento que entra pela janela está fazendo a cortina azul que eu tenho aqui chacoalhar bastante e por isso que ela vai mais de encontro onde eu deixei o celular de gravação e está fazendo um pouco mais de claridade mas ainda assim eu estou contente sabe porque está entrando esse ar gostoso esse vento da manhã e só que está oscilando aí a luz além desse capítulo de hoje e o Luffy falando desse pior bairro de Londres eu estou pensando nisso sabe essa energia que ele fala do ambiente das coisas dos lugares eu sei que se a gente prestar atenção em alguma situação às vezes incomoda mas por outro lado ela deixa a gente com uma sensação de paz de tranquilidade sabe eu sei que às vezes para gravação pode ser um pouco chato se você olhar o tempo todo mas por outro lado você vai entender que essa oscilação de luz também é bem-vinda sabe e talvez o Luffy esteja passando por isso lá essa oscilação de luz de energia de local ambiente todas as possíveis combinações de palavras de sons e de lugares mas que fazem sentido se a gente parar para perceber se a gente parar para se dar conta de quanto esse ambiente ele fala com a gente e nos motiva e nos leva para outros ambientes aqui dentro sabe da nossa mente do nosso coração então eu espero muito que o Luffy nesse momento ele consiga se encontrar com a Hilary e com esse tailandês que passou por aí com certeza eles vão ter um momento também de conversa eu não me lembro exatamente mas eu acredito que eles vão ter esse momento e que a gente possa aproveitar esses vários momentos esses vários momentos de luz também sabe entrando na nossa vida muito obrigada por você ter ficado aqui comigo muito obrigada por você estar me acompanhando um super abraço e não se esqueça de deixar o like nesse vídeo que eu estou esquecendo de pedir muito obrigada gente um super abraço e até mais tchau tchau